É tão grande a mágoa que eu tenho no peito Tá um rio de pranto que eu tenho chorado A última briga não teve mais jeito Nos separamos cada um pra um lado Que droga de vida foram-se as flores Pegaram o espinho No fundo do poço as minhas dores Eu choro sozinho E a mente reprisa nas folhidões Quando começamos Eu sinto no fundo do meu coração Que ainda te amo É dor que devolta É dor que castiga Sem chance de volta Foi a última briga Que droga de vida foram-se as flores Pegaram o espinho No fundo do poço as minhas dores Eu choro sozinho E a mente reprisa nas folhidões Quando começamos Eu sinto no fundo do meu coração Que ainda te amo É dor que devolta É dor que castiga Sem chance de volta Sem chance de volta Foi a última briga A saudade no meu peito Dá uma angústia por dentro Coração despedaçado Na paixão que me alimenta Desde quem te conheceu Minha vida é um tormento Quando despediu de mim Vou embora sorrisse E dotar teu sofrimento Me apaixonei por você Não esqueço só o momento A distância nos separa Não te vejo há muito tempo Com respeito ao meu querer Não sei o seu pensamento Ai, se você me quiser Pra te ver, linda mulher Crio asa e viro o velho Sei que sou muito pequeno Perto deste monumento Mas quem ama sonha alto Além do merecimento Olhar da pele cheirosa De beleza é cem por cento Vivo louco por teus beijos E a folha do desejo Juro que já não aguento A distância que separa Termina de invento Para ver teu lindo rosto No azul do firmamento A espuma da cerveja Ou das flores do relento Eu te vejo, minha amada Linda de fé, liderada Para o nosso casamento Boa noite Obrigado.